Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a esse vídeo, eu sou a Loura e hoje eu vou contar um pouquinho pra vocês como foi aí, né, que eu cheguei... Hoje eu vou contar pra vocês como foi que eu cheguei ao meu positivo, vou dar algumas dicas pra quem ainda é tentante, né? Então fica por aqui que tem muita coisa legal até o fim desse vídeo. Como vocês puderam ver na miniatura, né, no título, não sei onde eu coloquei, eu já estou grávida, né? Mas eu fui sim tentante, por mais que não por tanto tempo eu fui tentante, né? Então eu quero falar um pouquinho sobre isso com vocês. E tentante é toda mulher que tá buscando engravidar, seja por meio de tratamento ou de forma espontânea, tá? Então tentante se encaixa aí dessas duas maneiras. Se por acaso você que tá assistindo já é tentante há algum tempo e tá enfrentando alguma dificuldade, não sei, já quero aqui declarar na sua vida aí bênção, né, que Deus abençoe a sua madre, abençoe o seu ventre e que você consiga chegar ao seu objetivo de engravidar, né? Se precisar curar alguma coisa, que Deus cure o que precisar ser curado, entra com providência aí em tudo que precisar pra que você em breve não seja mais uma tentante, mas sim uma gestante, né? Então que as bênçãos de Deus e as mãos de Deus já te abençoe. Então vamos lá pra algumas dicas, né? O que eu fiz? Eu já cuidava da minha saúde antes, então resumindo tudo assim, o que a gente precisa fazer quando é uma tentante é estar saudável, né? Estar saudável vai facilitar muito nossa vida e vai fazer com que a gente consiga chegar ao nosso objetivo de uma forma mais tranquila, né? E mais rápida. Eu diminuí o consumo de cafeína, então café, refri e alguns chás que também contém cafeína, eu diminuí bastante, consumo de pouco, quase nada, né? Aumentei o consumo de vitamina C, é engraçado, né? Que pra quase tudo, vitamina C é importante, né? E nisso também é, porque a vitamina C, né, ajuda a gente com muita coisa, é uma coisa tão fácil de encontrar, seja por meio de frutas ou por meio de suplementos, todo mundo consegue ter acesso, então não tem desculpa pra gente deixar faltar a vitamina C na nossa dieta. Como eu tomei o anticoncepcional por quase 4 anos, quando eu parei de tomar, uma das minhas preocupações foi a respeito dos meus hormônios, né? Porque eu teria um maquiador hormonal, meu corpo ia ter que se readaptar sem a pílula, e eu comecei a tomar óleo de linhaça, que me ajudou, eu acredito que ajudou, né? Pelo menos promete ajudar com o nível hormonal pra fazer voltar ao normal mais rápido, e também ajudar com as questões das consequências de quando a gente para de tomar a pílula, né? Porque muitas vezes a gente não sabe que quando a gente para de tomar a pílula pode acontecer aí algumas coisas, como aparecer espinha, aumento de oleosidade na pele e no cabelo, e o humor, né? Coitado dos maridos, que o humor é uma das primeiras coisas que mudam. Eu já tomava, mesmo antes de ser tentante, multivitamínico. Acredito que todo mundo pode tomar, não tô recomendando, tá? Procuro um médico pra tomar qualquer coisa, mas multivitamínicos são vitaminas, né? E todo mundo precisa de vitaminas. Então eu tomava todos os dias pra ajudar, né, o meu corpo, porque nem sempre a gente consegue comer tudo que a gente precisa todos os dias pra ter todas as vitaminas que precisa pra estar saudável, né? Quando virou o mês que eu tinha parado de tomar a minha pílula, eu fiquei um mês sem tomar, não monitorei a ovulação, né? Mas no seguinte, decidi monitorar a minha ovulação, porque eu tava ansiosa, queria engravidar logo, e eu não consigo reconhecer, barra, monitorar os sintomas da ovulação sozinha, né? Que a gente sabe que tem a diferença do corrimento, isso foi uma coisa que eu consegui perceber, sim, mas tem também temperatura basal e alguns tipos de cólicas. Muitas coisas, né, que o corpo sente quando tá na ovulação, que se a mulher perceber, ela pode falar, hum, tô na ovulação e tentar no dia certo. Mas eu sempre tive dificuldade com isso e o que me ajudou a monitorar a minha ovulação foi o aplicativo de ciclo menstrual, o FLOR. Eu já uso esse aplicativo há muito tempo, muito tempo mesmo, porque ele sempre me ajudou a saber a data certinha da menstruação e várias coisas relacionadas ao ciclo, né? Mas aí eu usei o FLOR, coloquei lá que eu estava tentando engravidar e ele te mostra a semana da tua ovulação, os dias anteriores e os dias também depois da sua ovulação, né? Todos os seus dias férteis vão aparecer no aplicativo e eu segui os dias que eu estava fértil, tipo, uma vez. Segui uma vez e deu certo. Então, se você, assim como eu, não consegue identificar o seu período aí fértil, a sua ovulação sozinha, usa esse aplicativo que eu acredito que vai te ajudar bastante. E pra finalizar, gente, vale lembrar que uma das coisas que mais influenciam na nossa fertilidade são os maus hábitos, né? Sejam eles alimentares ou em relação ao nosso corpo, por falta de exercício físico, sedentarismo. Parece clichê, parece óbvio, mas muitas vezes a gente deixa de lado, né? Tomar água, por exemplo. Eu tô tentando tomar mais água. Tomar água é uma coisa tão importante que todo mundo precisa, principalmente mulher, questão de infecção. E a gente simplesmente não toma mesmo sabendo que é importante, né? Então, estar saudável é uma das coisas que mais vai influenciar aí no seu período de tentante. E a gente sabe, né? Que as coisas mais danosas pra esse período é consumir álcool, ou tabagismo, sedentarismo, que eu já falei, né? Alimentos ultraprocessados, né? Ricos em sódio, açúcar, gordura, fritura. Tudo isso não vai ser legal se você é um tentante. Esses alimentos, eles vão influenciar e interferir de alguma forma nos nossos hormônios, na nossa ovulação, né? Deixando o nosso ciclo irregular. Influencia também no processo de levar o óvulo até o útero. Então, o que a gente come vai dizer muita coisa de como vai funcionar aí esse período de tentante pra cada um, né? Por último, mas não menos importante, ficar calma. Eu sei que é difícil porque pra mim... Pra mim foi difícil ficar calma, né? Tentar não ficar ansiosa. Só que a gente precisa saber que o estresse, ele vai atrapalhar, né? Então, quanto mais você conseguir se acalmar, ora, dorme bem. Tenta relaxar o máximo possível pras coisas acontecerem naturalmente. Eu sei que dá muita ansiedade porque eu fui uma tentante. Então, eu espero que você... Se você é uma tentante, né? Que você consiga se acalmar e colocar tua mente no lugar e chegar ao teu objetivo. Então, é isso. Muito obrigada por você que assistiu. Quero trazer muita coisa ainda relacionada à gravidez, né? Se você está grávida, continua aqui pra acompanhar. Se ainda não está ou se não pretende ficar, continua também porque vai ser interessante. Quero muito fazer o Diário da Gravidez do primeiro, segundo e terceiro trimestre. Então, se inscreva no canal pra você não perder esses vídeos do Diário da Gravidez e outros vídeos também, né? Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!